Olha, a Miriam Gervásio tá ao vivo aqui comigo, pai e filho foram presos na região de Osasco. Eu vou dizer uma coisa, hein? Se explode esse combustível, meu irmão. Vai o quarteirão inteiro pelos ares. Pai e filho presos aí, vendendo combustível adulterado, né? Deve ser porque... dá uma olhada. Era aí, era nesse local aí, Miriam, combustível aí em Osasco. 20 mil litros de combustível foram encontrados nesse depósito. Agora, devia ser gasolina batizada com certeza, né, Miriam? Boa tarde. Ah, sem dúvida nenhuma, né, Geraldo? Pra ter essa quantidade, e essa quantidade armazenada dessa forma, enfim, a polícia agora vai investigar, é claro. Mas como é que eles foram descobertos? Como é que eles foram pegos? Os policiais estavam fazendo ali um patrulhamento na região de Osasco. Viram pai e filho numa atitude, assim, meio suspeita, carregando uma quantidade estranha de combustíveis. Eles se aproximaram, fizeram a abordagem e o pai e o filho ainda tentaram despistar os policiais. Disseram que aquele combustível era pra um carro que tinha acabado ali, que tava parado, e que eles iriam abastecer esse veículo. É claro que os policiais não acreditaram. Eles fizeram com que os dois, o Edmar e o Gustavo, pai e filho, fossem até o depósito. E chegando lá, descobriram essa quantidade absurda. 20 mil litros de combustíveis. Já imaginou o estrago que isso não seria capaz de fazer, Geraldo, se tivesse sendo, enfim, armazenado de forma incorreta, e com certeza estava, né, sem nenhuma fiscalização. Imagina o risco que os vizinhos, os moradores da região estavam correndo, sem ao menos saberem de nada. Os dois foram levados pra delegacia e chegando lá, os policiais descobriram que o Edmar Oliveira, ele já tem passagem pela polícia, já foi pego antes, por porte ilegal de arma, Geraldo. Que loucura. Bem, se tem esse depósito aí, eu acho que fazia tempo, né? Eu acho que o batismo desse combustível não devia sair. Eu acho que era mais o armazenamento, né, Renato? Mas sempre o caminhão que tem do lado, tem um caminhão-tanque. Ali, me dá a impressão de que assim, é uma investigação que está sendo desenvolvida, mas eu acho assim, primeiro, os caminhões, eles abastecem determinados postos e sempre sobra alguma coisa. Aí vendem pra isso aí. Mas olha o montante de fio que tem aí. Qualquer faísca, explode, só tem fio ali. É o quarteirão inteiro. É, meu Deus do céu. Isso há quanto tempo? Olha lá, dá uma olhada. É só gambiaga. Só gambiaga. É só gato. Impressionante isso. É, realmente. Que risco, hein? E ali, você viu o que está na placa desse lugar? Deixa eu ver. Pera um pouquinho. Pera um pouquinho, pera aí, deixa eu ver. Me dá a placa lá, me dá a placa. Deixa eu ver. A fachada do prédio. Me dá a fachadinha aí, deixa eu ver, pera aí. A fachada do prédio. Não é nem gato isso aí, é um... Isso é tudo, é lebre, é o que você possa imaginar. É boa. Olha lá. O que que é? Restaurando o quê? Almas. Eles iam é detonar, matar todo mundo, né? Vem pra cá, vem pra cá. É impressionante isso. Eu gosto de rir desse programa, porque isso que é... É, é, é muito mundo cal aqui, cara. A gente tem que dar um relax aqui de vez em quando. É, mas é, restaurando almas. Está restaurando almas, olha lá. Bom, esse lombardo também tem um zóio, não? É incrível isso, né? Eu vou te contar. Olha lá. Pior que não fico na cadeia, isso que é pior ainda. É claro que não. É claro que não. É claro que não. Ô, Miriê. Cadê o Miriê? Oi, Miriê. Estou aqui. Você me viu essa semana, né, Miriê? Você me encontrou, né? Te encontrei, Geraldo. Eu achei que, enfim, nós íamos ali num programa de casal, de repente, eu olho pro lado, o Geraldo, acompanhado também do filho. Que showzaço, né? Vamos explicar, porque o pessoal tá vendo a televisão e entendeu muito bem. E onde eu estava? Num show de quem? Num show. Pode falar. Do Zé Ramalho, melhor. Do Zé Ramalho. É, obrigado. Tchau.